A CIDADE NO BRASIL Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Mas será talvez que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como o raiz de uma flor de lise Foi assim que eu vi Nosso amor na poeira, poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Respeitou, morreu Do pé que embrotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Respeitou, morreu Do pé que embrotou Maria Nem Margarida nasceu Valente Deus É o fim do nosso amor Perdoa, perdoa, por favor Eu sei que o meio aconteceu Mas não sei o que fez Tudo muda de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como o raiz De uma flor de lise Foi assim que eu vi Nosso amor na poeira, poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Respeitou, morreu Do pé que embrotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Respeitou, morreu Do pé que embrotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Respeitou, morreu Do pé que embrotou Maria Nem Margarida nasceu Morreu Do pé que embrotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida E aí Obrigado.